Música Boa! E galera, mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Cidade, velho Junto com o meu mano, Iago Uh! Ok, vem cá, vem cá, Titi Olha a chuva de experiência, mano Meu Deus, ó, os druids estão tudo aqui fazendo crescer, Iagão Eu só não sei se a melancia eles estão pegando, porque tá vendo, essa melancia tá um tempão aqui dentro E nada dos caras pegarem ela Eu vou até tirar, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a semente de melancia aqui dentro do nosso baú E se os villagers pegarem Nossa, mas tá cheio de gente aqui, ó Iagão, olha o tanto de carne de porco que já tem, mano É, deu certo Nossa A galera tá na produção em massa aqui de carne de porco Tá mesmo, mano, quer ir Tá, Iagão, eu vou deixar aqui dentro alguma... Não, peraí, tem um lugar certo aqui, ó É, eu tinha renomeado Onde tava o machado era só pra colocar as coisas de madeira Onde tá a picareta, é só os mineiros que usam Oi, Iagão Olha o quanto ferro tem aqui, mano Meu Deus, eles já pegaram um pack, 22, 60 carvões 16 lápis lazuli Não, mais carvão aqui, ó 2 packs 5 ouros Nossa, mais carvão ainda? E um diamante, Iago O pessoal tava andando bem lá embaixo É, mano Ó, aqui as sementes, eu vou deixar essas sementes aqui de milão Que se eles pegarem, eles podem usar Aqui, ó, deixa essa picareta de madeira aqui Tá, Iago Nós estamos com um problema Aqui dentro da nossa série de cidades Cadê o Pock? Ué, eu tô aqui, você me esqueceu? Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Já, Pockão Eu jamais te esqueço, Pockão Você é muito amado, Pockão Pra ser esquecido Bota o vídeo aí, editor Ele falou, tô aqui com Iago Esqueceu do Pockão Isso, 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 isso Ah, é isso É porque eu sei que você tá andando pela cidade Deixando ela mais bonita cada dia Tô trabalhando, meu irmão Olha a ferreira ali Ah, boa Ó, galera Galera, o Pock, ele acabou de construir aqui pra gente A casa do ferreiro Ó, mano Eu já vou explicar pra vocês como é que funciona a casa do ferreiro E por que que a gente tem que fazer ela Porque, na verdade, já vem comigo, Iagão e Pock Venho aqui pra vocês verem o nosso problema Que tamo enfrentando a série Outra coisa também, família Nossa, meu Deus A mulher tá lá em cima, velho Caramba O cara que trouxe o árvore com a mulher lá em cima, mano Meu Deus Salva ela Salva a... A... A lenhadora Calma A gente vai te salvar, moça Não, e ela não quer, não Olha lá, ó Ela tá indo embora Tá indo embora, Iagão, ó Cadê? Foi embora? Conseguiu ser salvo Pessoal, a gente contratou mais dois druids também Tanto que tem dois andando por aí Acho que eles já foram até dormir já Acabou o expediente da galera Todo mundo vai embora pra casa Tchau Tô 6 horas da tarde Ó, os mineiros, todo mundo voltando Pocão Vem aqui pra gente mostrar pra galera O porquê a gente construiu a casa do ferreiro, velho Por causa de um grande problema que tá acontecendo aqui na série Só o outro problema que tá acontecendo Ó, aqui eles tão pensando, ó Será que eu pego ou será que eu deixo? É, né, mano? Será que eu pego ou será que eu deixo? Família, eu acho que esses fazendeiros aqui tão bugando por causa das... Das canas? Das canas Eu vou tirar essas canas aqui pra ver se eles desbugam, Iagão Eu não sei o que aconteceu com eles Dá uma mexida, acho que eles ficaram hipopotizados É, ó, ó, tudo com... Ó, anda Não, não, jogão Ele vai ficar triste com o tio Ai, ele ficou triste comigo, perdão Mano, olha lá, ele não anda Ficou parado Os dois pararam aqui e começaram a olhar pra cachoeira e ficar assim Ó, ó Tem alguma coisa aqui que a galera tá enxergando que eu não sei te dizer Ué, o outro foi Não Meu, a gente perdeu duas fazendeiras porque elas tão paradas no meio do nada, Iagão É porque eu acho que elas tão dormindo assim, sabe? Acho que elas dormem assim de pé mesmo Não, tem que voltar pra casa Ó, família, quer ver, ó Vamos descer lá na nossa estação de mineração Que, aliás, Iagão A gente acabou construindo um pouco mais ainda pra baixo Pra ver se os villages, eles conseguem encontrar minérios mais raros Tipo esmeralda, diamante, redstone Então, olha, família Cada hora que vocês vêm aqui, a gente tá descendo mais, ó Não para Não para de descer os túneis, ó Esse daqui tinha sido o outro que a gente tinha chegado Só que aqui foi o último túnel Ó, a gente vai chegar no Japão assim Olha isso aqui Caramba, eles já começaram, hein Galera, um problema que a gente tá enfrentando É que os villages, eles só tem picareta de madeira Tanto que uma hora que eu tinha vindo aqui embaixo, ó Eles travam no carvão Eles não pegaram aqui o ouro Por que que ele não pegou esse ouro? Porque ele não tem picareta de ferro pra pegar ela Iagão, toda hora se eu e você e o Spock ficarmos construindo equipamento Seja picareta de ferro, aquele negócio de araterra, machado de ferro Vai chegar uma hora que a gente vai ficar só fazendo isso Então, a ideia, família É construir o ferreiro Porque o ferreiro vai começar a ter esse trabalho Ele começa a produzir ferramentas pros outros villages, Spock Sem que a gente precise fazer nada Aí é bom, eu só vou dar uma ajuda aqui Pegando carvão Pra dar uma adiantadinha no ferreiro Porque ele vai usar carvão, mano É, então, eu tô pegando até alguns ferros aqui pra levar pra ele Se bem que ferro a gente tá muito ferrado, né De tanto que ferro a gente tem Mas a gente tem ferro, né, mano Calma aí, ó Eu vou até subir lá de novo, volta Ah, meu Deus Só deixa eu fazer a escada provisória aqui Meu Deus, Thiago Só cuidado aí pros villages não caírem dentro desse buraco, ok? Ok, ó Ah, é verdade Vou repor aqui uns blocos aqui, ó E outra coisa também, família No episódio de hoje eu tô Sério, eu tô muito na dúvida O que vocês querem que a gente faça? Que a gente faça o ferreiro Ou faça a escola funcionar Comenta aí embaixo Mas temos um problema Qual que é o problema? Você falou no capítulo de hoje O que você quer que a gente faça? Comenta aí Se eles tão comentando, o vídeo já tá aí, meu irmão É verdade, né, mano? Então, a galera vai, mano Pocão, a gente vai tentar entender o que a galera quer E eu acho que a galera quer a escola Porque a gente fez a escola no último episódio E nada de colocar ela pra funcionar, Pocão Ela tá aqui parada Eu tô curioso Ah, outra coisa que aconteceu, pessoal Ó, aumentou o número de... O número de villages na cidade, velho Ó, tem agora uma, duas, três, quatro, cinco Seis crianças dentro da nossa cidade, Jangão Caramba, tem tudo isso de criança? Tá tudo isso Só que antes da gente colocar as crianças, Iago Nós vamos precisar comprar aqui, ó Um lugar pra elas dormirem, tá vendo? Já tá até aqui o hotel pronto, né? A casa delas Ativar o nosso dormitório, né? Vai funcionar? Tá, não, eu vou ligar ele agora Pocão, eu vou comprar lá com o nosso arquiteto O negocinho dos villages, né? Pra ele poder colocar ali e eles conseguirem dormir Porque na hora que aparecer a criança e não tiver lugar pra dormir Você tá doido, mano Imagina dormir Eu vou falar pra você que eu tô ansioso, viu? Pocão, vai dar boa Você confia, mano, que vai dar boa? Confio, eu tô tranquilo Confio em Deus que tudo vai dar certo, Pocão Já deu Então já deu, Pocão Ó, seis caras Aqui, ó Galera, seis quartos funcionando Ó, tem redstone Uxi, tem um esmeralda aqui sobrando E duas picareta de ferro dando sopa aqui, ó, Iagão Aonde? Ah, dentro da casa ali, velho Ah, eu construí umas... Na casa? É, não Você deixou lá pra trás Eu vou colocá-las de volta aqui no baú Pros village, ó Mano, os caras estavam trabalhando com picareta de pedra, galera Não, né, mano Pô, o que vocês acham da gente fazer umas picareta de diamante pra eles? Nossa, eu já pensou Nossa, eu vou pegar aqui, ó Então algumas madeiras E vou tacar Nossa, mano Eles vão ter picareta de diamante agora pra minerar Iagão, eu vou fazer duas, tá, mano? Manda, manda barra Duas picareta de diamante Porque senão vai embora todos nós diamantes, galera E se a gente precisar mais pra frente de construir coisa Cê tá doido, ó Pronto, ó Duas picareta agora de diamante Amanhã o pessoal vai vir trabalhar até feliz, mano Vai vir assim, uhuuu Vai ter Ah, material Material novo Oh, tiraram o nosso laço de porco aqui Será que ele acabou? É verdade Onde foi parar? Ah, Iagão Eu não sei onde tá Mas aqui tem carne de porco pra dar com pau aqui, mano O porco rendeu, hein, mano Que isso, cara Olha, os villagees pegaram redstone, Iago Pegaram redstone? Ih, tem Nossa, tem mais esmeralda Galera, a gente tá esquecendo É, eu acho que eles que estão pegando esmeralda Não, essa esmeralda aí foi eu que peguei Ó, Iago, a gente tem que dar uma ajeitada aqui nos lugares Eu sei que de vez em quando eu acabo não ajeitando as coisas Mas eu quero as coisas mais organizadas aqui dentro, velho Ah, bom, vamos organizar, né, mano? Ó, galera, por exemplo A primeira organização é material no lugar correto, ó Machado com machado Aqui, ó, vou pôr as madeirinhas As madeirolas aqui de volta Tudo que for relacionado a um tipo de village, Iagão Deixa só no lugar As comidas Ó, aqui, ó, tem machado aqui perdido, ó Tem machado aqui É que eles põem também, né, mano? Eles devolvem Coisa tranqueira, coisa velha, eles devolvem E eu vou trocar aqui, ó Tá até mais fácil trocar aqui pra ser o lugar de comida Do que pra outro lugar Calma aí, ó, galera Deixa eu organizar tudo isso aqui Pra ser mais fácil na hora que o dia amanhã começar Os village terem trabalho pra fazer, Iagão Ó, vou aproveitar e pôr esses ferros que eu peguei aqui pra derreter também, ó 32 ferros, velho Ó, dá pra juntar os corações aqui Hora de inaugurar aqui, então, ó, Pocão A segunda parte do andar do nosso hotel Ou também na nossa casa Ah, esse aqui vai funcionar Foi Aqui, ó, pronto As camas ficaram amarelas Uma coisa que eu acabei esquecendo de explicar pra vocês, família É que quando a cama, ela tá amarela Quer dizer que tá desocupado, mas tá funcionando Ou seja, então agora a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis quartos aqui funcionando Liberados Você viu? Coloquei um radinho pra escutar com os velhos Radinho de filha Pois daí tem rádio e esse aqui embaixo tem uma TV, Pocão É, eles têm que se juntar, né? Se quiser assistir algum programa de televisão aqui, musiquinha lá em cima Já assiste Authentic Games, velho Já vai assistir Authentic logo de cara E aqui tem outra cama sobrando, Pocão Ou seja, nós podemos contratar mais sete villages pra eles poderem vir fazer parte aqui da nova Ui, o que o cara tá fazendo aqui? Será que vai bugar aqui? Ó, Iago, deixa eu ver se eu já consigo chamar o professor, velho Pela, né, mano? Cadê o professor? Ó, esse daqui é level nenhum Esse aqui é level seis, não Porque a gente precisava encontrar um que fosse um level legal, né? Tem que chamar um professor que saiba ensinar aqui pras crianças, né, velho? É, mano, vai encontrar um professor que não sabe de nada? Já pensou, mano? Tá, Iagão, eu preciso aproveitar pra vender algumas coisas pro mercador Ele tava aqui Peraí, o que o nosso chefe de cozinha tá fazendo aqui em cima da cidade? Florando em Novos Horizontes Olha, ele tá colhendo o tompero Pocão, tá? O pessoal, os villagers tá indo aí fugindo aqui Cadê meu chefe de cozinha? Sumiu! Ele tá colhendo o tompero Mano, ele foi embora Que que é isso, velho? Eu vi ele aqui em cima Foi uma miragem Tá, eu tô vendo o Steve ali embaixo, velho Ai! Te amo, Iagão Ó, uma das coisas que a gente vai precisar, Iagão, é o seguinte também Antes de eu colocar o professor aí também em escola Nós vamos precisar de 42 esmeraldas Sendo que nós só temos 18 Ah lá, 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 chegou uns druids aqui Deixa eu ver, não Vamos ver o que eles vão fazer, mano Não, não é preciso dos druids Pô, essa cidade tá parecendo a 25 de março, mano É, mano, tem muita gente Cheio de gente Ó, pô, aqui uma outra coisa também que eu tava vendo Eu cheguei a trocar todo esse chão aqui Por, ah, chão de asfalto Só que eu acho que não ficou legal, cara Eu não, eu, eu tô curtindo a cidade mais com chão de terra Ela tá ficando uma cidade que tá evoluindo aos pouquinhos, sabe Ainda a gente tá começando Pode ser que lá na frente o chão de asfalto fique legal Mas por enquanto o chão de terra tá muito massa, não tá? Tá muito, tá muito massa Eu tô preferindo o chão de terra Mas pra frente a gente pode colocar as estradas Eu acho que os nossos, ah, mercador foi embora, Iago Ó, pior que o melhor professor que tem é a cozinheira, mano Ela, olha aqui, ó, ela tem 13 de professor A gente vai ter que esperar o dia seguinte vir com o mercador E também com o professor É, pra ver quem pode vir aqui e dar uns itens novos Eu tô vendo que os mineiros estão voltando, pessoal Deixa eu ver o que ele trouxe aqui pra gente Lápis lazuli, ouro, ferro Cara, ele não tá achando nenhuma esmeralda, Iago A gente precisa de mais esmeralda aqui pra contratar Ali o mercador, calma, não vai embora não, homem Deixa eu ver o que você compra Vai, Iagão, já prepara aí, ó, deixa eu ver Ele compra pão, sete esmeraldas no pão É, e redstone Eu acho que eu consigo vender pão e redstone pra ele e já consegui Cadê ele? Então, é isso que eu ia falar Eu acho que você ia, né, porque ele sumiu É, você falou com ele, só que ele deu no pé Eu não acredito que só amanhã a gente vai conseguir falar com o cara Pera aí, ó, família, deixa eu... Aqui, ó, eu tinha visto que tinha pão aqui Aqui, ó, 17 pães que o pessoal ainda não comeu E também redstone Pronto, Iagão, amanhã eu vendo isso aqui pra ele Eu já vou pra casa dormir, ó Foi todo mundo dormir, ó Então, mano, bora ir dormir porque amanhã é um novo dia Amanhã é dia de conseguir mais esmeralda E contratar o nosso professor pra escola Ah, o Blacksmith também seria bom Por quê, Iago? Porque pode ser... Ixi, a mina agora tá sentada aqui Tô triste, não tô feliz Pode ser que o Blacksmith, ele consiga transformar aqueles minérios Que o mineiro tão pegando, Iago Em minérios pra gente trocar com o mercador também Verdade, verdade Aí seria bom, né? Ai, boa noite Boa noite, né? Bom dia, flor do dia Bom dia, Tami Deixa eu ver se o village pegou alguma coisa Que isso, tem alguém apanhando aí Pô, caiu da janela Ó, esse village... Não, tô aqui, tô de boa, só foi um pulinho Não, o pocão tá suave Eu tô na esperança de abrir aquele baú hoje lá do storage E aparecer lá dentro algumas esmeraldas, né? Sonho meu Imagina, os mineiros são sempre os primeiros a acordar, né? Você vê que tá todo mundo em dormir Os caras já estão vindo aqui deixar coisa É, Iagão Nada, cara Só os mesmos itens Eu vou pegar esses lápis lazulho Que eu vou tentar vender eles também hoje pro mercador Agora é só esperar ele chegar aqui Pra gente vender as coisas pra ele No dia seguinte Olha quem chegou aqui na cidade Fala seu, mano, mercador Enfim, né, mano? Vou aproveitar aqui e já vender pra ele, ó Redstone, já consegui 5 Mais 5, 28 Ah, ele compra beterraba aqui também, ó Caramba, beterraba Ele compra terra? Tem um monte Terra? Como assim, pocão? Ele poderia, né? Ó, ele tá comprando também bastante madeira branca Então aqui, ó Boa, 38 42 Quanto que custa a escola? 42, eu acho Não, não é possível que dê o certo, velho É, mentira, mano É, 42 Calma aí, calma aí Cadê o arquiteto aqui, ó? O arquiteto Caramba, ele, nossa Bungou aqui 42, mano 42 Boa, mano Ó, Iagão Já dá, velho Já tá o professor aqui, ó Pronto, família Agora, mano Torramos toda a nossa esmeralda Nossa, mano, acabou E agora a escola, pelo menos, tá funcionando As crianças vão poder nascer E vão poder começar a estudar aqui, ó Pocão Vamos ver Foi Funcionou, mano Agora a gente precisa de criança, né? A gente precisa de criança e professor A gente já tem os dois aqui, ó Galera A gente precisa contratar o professor no próximo episódio E também chamar as crianças pra cá Mas isso, como eu disse pra vocês Fica pra uma próxima Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus te ama muito E aqui do lado Tem dois vídeos pra vocês assistirem Um grande abraço E tchau Falou! Falou! Falou!